O que? Oi moço, meu nome é Miguel. Que? Olha seu sinho. E aí galerinha, eu sou o Carbíris. O que vai adiantar? Vamos fugir uma pizza. Mas, você tem dinheiro? Caso algo der errado, é só você fugir. Enquanto isso eu vou tomar conta deles. Pera aí galera, pera aí, não fecha esse vídeo não, por favor. Fecha não, fecha não. Eu tô passando aqui no final do vídeo pra pedir desculpa. Sim, eu vou pedir desculpa. Eu quero me desculpar pelo fato de eu ter ficado dois meses, isso mesmo, dois meses sem vídeo. Sim. E bom, eu expliquei na minha aba comunidade o porquê eu demorei tanto pra postar vídeo. E se tu quiser ver o porquê eu demorei tanto pra postar vídeo, é só ir lá no post. E sim, agora você pode sair desse vídeo. Falou. E aí E aí